Vamos à luta! Vamos pulando outro pro outro e vamos lutar! Vamos lá! Vamos lá! É quem vê o serviço aí e fala que é fácil! Depois de chegar aqui... Nós sofremos! Nós sofremos pra aprender! Não é, meu amigo? Nós sofremos pra aprender as coisas! Depois que aprender é fácil demais! Aí acha graça! Aí é um brinquedo! Vamos lá! Vamos lá! Música 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 Música